Melhorias nas calçadas que ligam o centro da cidade ao parque, localizado no bairro São Genaro, em Chopinzinho. Por aqui também vai passar uma ciclovia bidirecional, o portal e um bicicletário. E aqui dentro, o centro de convivência. Ele terá 595 metros quadrados. Terá vestiários, toaletes e cantina. Também a gente está dispondo de quatro salas, que vai ser utilizada para a juventude, as escolas, algumas oficinas, algumas aulas técnicas. A gente vai ter dança, vai ter taekwondo, vai ter karatê. Então, são salas de múltiplo uso, que inclusive vão ser usadas pela Secretaria de Esporte, pelo Departamento de Assistência Social, com as crianças. Tudo isso faz parte de um conjunto de obras de mais de 2 milhões de reais, recursos vindos do Ministério do Turismo, em contrapartida do município. O espaço já conta com pista de skate, de caminhada, quadra de areia para vôlei, para futevôlei, quadra sintética, espaço de recriação para crianças. O Parque do Lago disponibiliza de uma infraestrutura adequada para quem frequenta o espaço. Muitas pessoas estão procurando a prática de vida saudável, através da realização de caminhadas, práticas esportivas. E nós temos que proporcionar ambientes públicos para que as pessoas possam fazer essa prática de atividades esportivas e também a vida saudável. Com isso, muitas pessoas estão utilizando o espaço do Parque do Lago. Todas as infraestruturas que nós colocamos lá, pista de skate, pista de caminhada, quadra de areia, quadra sintético. E nós vimos a necessidade de ter uma infraestrutura de uso coletivo com um ambiente para atividades esportivas e também um ambiente de recriação. O Parque do Lago é um espaço voltado ao lazer, sociabilidade e prática de atividades físicas.